O momento é de glória, comece a cantar Assassino vale, mas hoje tu tens a vitória nas mãos Não saia daqui sem a bênção levar Aleluia, aleluia E veio alegria Jesus enxugou Aleluia, aleluia Não saia daqui sem a bênção levar Aleluia, aleluia E veio alegria Jesus enxugou Não saia daqui sem a bênção levar Aleluia, aleluia Jesus enxugou Não saia daqui sem a bênção levar Não saia daqui sem a bênção levar Aleluia, aleluia Não saia daqui sem a bênção levar